Agora sim, vamos ver os melhores momentos do clássico europeu Holanda e Bélgica 0x0 no belíssimo Estádio de França. A narração de Kleber Machado. Ele pega com o efeito na bola, ouve o desvio. Ela ainda fica dentro da área, com perigo. Sai o chute de Ronald de Boer. No rebote, perde o gol. Hasselbank perde a clara chance de gol para a Holanda. Mas a Holanda volta com o Ronald de Boer batendo e tocando por cima do gol. A bola foi desviada. Tem o Ronald de Franck de Boer. Tem o Stam, tem o Seedorf. É o Seedorf que bate e ela passa. No futebol holandês, no PSV. Está conseguindo quase nada. E olha a chance do gol. Era com o Wilmot que chegou para cabecear. E o goleiro Van der Sar sai para fazer a defesa. Boa bola no meio. Hasselbank tenta ganhar o fundo. Faz boa jogada, bate para o gol. E o Deville defende. No rebote, o chute para a outra defesa do Deville. E o Stam, conseguiu tirar. Vem a cobrança de escanteio. Vai lá em cima o Deville. Socou mal a bola e ela vai ser salva. Pelo De Flandre. Frank de Boer sai na marcação. Bolivar atrás para o meio. Joga para o Niles. Ele arrisca o chute. Que perigo a batida do camisa 10, Niles. Bola bem enrolada. Olha o chute para o gol perigoso do Borkelmans. É para ele a bola. Outra vez para o Zendem. Agora acerta bem a devolução com o Ive. Vem o cruzamento. Desvio. De novo o Zendem. Bergkamp ajeitou o pé esquerdo. Perde a chance. Bergkamp para a Holanda. No meio do caminho houve o corte no passe. O Stam pega a sobra. Arrisca para o gol. E Deville pega. Ah, foi esperto. Bate o escanteio. Olha o toque. Salva embaixo do gol de novo. Amor. Amor. Amor.